Filho de Enoji Costa de redes sociais, não me guento. A Enoji Costa voltou a partilhar alguns registros do filho, o pequeno Martim, e fez imenso sucesso. Ao final do dia desta sexta-feira, a Enoji Costa partilhou um vídeo amoroso do filho. O primeiro fruto da relação com Miguel Coimbra. Na legenda podemos ler, ai que eu não me guento. A Enoji Costa, foi repórter convidada do programa Sons Portugal, no passado domingo. 3 de dezembro, em direto do Anderland Lisboa. Acabou por atirar um palavrão em direto. Tris humildemente admitiu o erro e pediu desculpa, eu sabia que o momento em que dizia uma asneira em direto ia chegar. Perdoem-me. Já virei meme nacional.